Tonight the music seems so loud Gostaram, meninas? E aí, gente, lindra! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, não é verdade? Hoje eu vou testar com vocês vários lançamentos que chegaram aqui em casa Alguns deles já faz um tempo, não é mesmo? Mas eu quero testar e dar pra vocês a minha opinião A gente tem aqui, ó, os rímels, que não se fala mais rímel As máscaras de cílios da Ruby Rose Essa marca aqui, que é a Make More, lançou uma linha, gente, toda rosa Que eu achei coisa mais fofa Que é a... deixa eu ver como é o nome dessa linha aqui Ah, Star Collection Olha isso, chique Tem coisas de Nina Secrets, enfim, né, meninas? Ó, tô aqui com a franjinha presa Gostaram desse fundo provisório? A gente já tá aqui morando há dois meses em casa A gente ainda não tem o nosso cenário fixo Mas teremos logo, tá bom? O nosso cantinho Eu vou começar testando isso aqui que eu esqueci naquele vídeo da Eudora É o primer da Eudora Eudora Soul, né? Esse daqui, gente, é um primer ultramatte Ele reduz instantaneamente os poros Ele tá dizendo bem aqui embaixo Ó, ele parece um creminho Aí quando você começa a espalhar, ele fica mais denso É isso Gostoso Fica bem sequinha a pele, viu, gente? Olha Realmente Deixa a aparência de pele blur Mas não é siliconado E dá uma reduzida, assim, nos poros É loucura como a textura dele muda sem que você tira da embalagem Eu gostei bastante da textura dele O legal, gente, é que ele realmente foi formulado pra pele oleosa Porque é natural da pele oleosa Ter os poros mais dilatados Porque é uma pele que tá ali sempre oleosa, sabe? Gente, antes de eu ir pro próximo produto Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Que eu compartilhei lá nos stories Mas quero compartilhar aqui também Essa bolsinha que tá combinando com o cenário Linda da Petit Jolie Ela é uma das minhas bolsas que eu tenho Eu tenho essa daqui também, tá? Assim, a mesma cor do cenário, ó Olha que linda Gente, essa linha aqui de bolsas tá muito maravilhosa Ela tem toda essa pegada aqui dos elos E ela é uma bolsa, gente, que cabe muito Muita coisa Eu amo bolsa prática Que ela consegue ser um tamanho, vamos dizer Que ela tem um tamanho legal, sabe? Pra você não ficar com aquela bolsa gigante Mas que ela cabe muita coisa Ó, vou colocar aqui pra vocês verem as maquiagens Tantas coisas que cabem Esponjinha Celular Olha isso aqui É a bolsa da Hermione, basicamente A bolsa tá cheia Aí você fecha aqui, ó E tcharam Eu mostrei essa daqui lá nos stories Que ela também cabe muita coisa Inclusive ela é maravilhosa Você pode levar ela desse jeito Ou levar ela tiracolo Porque a alça também é regulável Eu tenho cupom de desconto na Petit Jolie Que é o Gabi PJ E você pode comprar qualquer coisa lá no site Qualquer sapato, qualquer bolsa Tudo vai sair com desconto E daquela versão do chinelo Que vocês amaram O meu de tartaruguinha Tem essa versão com brilhos Olha que lindo Passei aqui a base da Nina Secrets Por cima do primer E achei que ficou bem bonito Viu, gente? E da Make More Eles me mandaram um blush Em mousse E olha o tamanho Da embalagem, gente É bem pequenininha Quantas gramas? Tem 5 gramas de produto Mas se vocês forem pensar Se você, tipo, se maquia só pra sair É o suficiente, sabe? Blush Ai, que eu guardei na embalagem errada Tem o blush e o iluminador Aqui, ó É do tamanho de uma embalagem de corretivo Ó, bem pequenininho mesmo Deixa eu ver qual que é o nome dessa É o blush mousse Rito Esses blushes, assim, eu gosto de espalhar com esse pincel duo fiber Tá vendo? Esse daqui é da Macrylan Ó, o DF01 Ele é maravilhoso pra você espalhar esse tipo de produto E vou trazer vocês mais pra pertinho de novo E vamos lá Essa cor já é a cor que eu amo, assim Meio laranjinha Meio salmão Ó Nossa, bonito Ó Very glow, girls Agora tá muito isso, né, gente? Muito produto em mousse Muito produto cremoso E é muito bom Porque ele tem uma duração melhor Se você faz uma selagem legal E você passa um produto em pó por cima Ele vai durar basicamente o dia inteiro E pra quem gosta de uma pegada mais natural, assim, na pele Geralmente quem tem a pele mais seca e tudo mais Fica show de bola Ó Ó, meninas E aí eles também me mandaram, gente Este iluminador Que é o Glow Cream Icone Ó Ele tem a mesma embalagenzinha E ele tem um tom de douradinho Muito fofo Ele não é tão melequento, viu? Ele é um cremosinho gostoso até Eu vou usar com esse pincel aqui Ele é um pincel bem bom pra você passar corretivo Ele tem a cerda mais durinha Mas eu vou passar com ele aqui, ó Esse aqui é até melhor com o dedo, né? Por que eu não passei com o dedo? Porque eu tô pensando muito em pincéis Olha Gente Iluminador, assim, cremoso É tudo Porque ele já junta o brilho do iluminador Com o Glow De ser um produto cremoso Aí fica aquela coisa, assim, maravilhosa Bem red carpet Bem natural, tá vendo? Meu rosto ainda não tá selado Vocês já sabem Eu vou selar agora pra gente ver como vai ficar Vou aproveitar e testar com vocês Isso aqui que a Lacre 21 me mandou Bom É um pó translúcido solto chocobranco Eles mandaram pra todos os tons de pele Eu já doei tudo e fiquei só com o meu tom mesmo Opa A embalagem abriu, gente Abriu tudo Meu pó favorito tá sendo da Bruna Malheira Não tô conseguindo trocar ele por nada, gente Só uso esse produto Ele parece ser bem fininho Já vou passar aqui Nossa Sim, ele tem umas pegadinhas de brilho Micro brilhos Tipo o da Bruna Malheiros Ele é bem fininho mesmo, gente Parece o Eye Powder da Bruna Malheiros Ó Chocada Chocada E aí a cabeçuda aqui, ó Passou em cima do iluminador O iluminador meio que sumiu, né Mas o blush continua Vai ficar o dia inteiro aqui E tá bem do jeitinho que eu gosto Gente Muito fino Olha isso aqui Parece muito da Bruna Malheiros Será que ele tem brilho mesmo? Eu fiquei louca Deixa eu ver Não, acho que ele não tem brilho não Não, acho que ele tem sim Mas é tipo muito pouquinho Muito, 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 muito pouquinho O que vocês acham? Vocês viram o brilho aí? Temos aqui uma Bruma Hydra Glow Essa embalagem super rosa Essa Bruna Bruna Essa Bruma promete Efeito luminoso Hidratar a pele Fixar a maquiagem E é isso Ele é testado dermatologicamente E let's see Ai que lindo Ah, ele tem uns pedacinhos de glitter Sabe assim Douradinho Bem Ó Bonitinho, né? Vamos ver Intacale Bruma Nossa, que cheirosa Engoli Fui falar enquanto tacava a Bruma na cara Nossa, mas que cheirinho bom Tem um cheirinho de conforto Gostei Taquei até no olho, gente Tá ardendo Minha pele tá super glow, gente Loucura E realmente esse produto aqui Ele dá uns brilhinhos dourados Assim É um brilho um pouco mais grosseiro Tem quem goste Tem quem não goste Eu particularmente gosto Vamos De máscara da Fuse Eles me mandaram as duas versões, gente A Stunning Lashes Que é essa daqui Da embalagem cinza, ó E a Epic Lashes Da embalagem rosinha Qual que é a diferença delas? A Stunning Lashes Ela diz aqui, ó Que a máscara é pra cílios Efeito de fibra De alongamento deslumbrante E a rosinha Que é a Epic É volume épico E as duas Tem o efeito fibra Vamos ver se esse efeito fibra É show, hein Olha Ai que bonito Quem tá a embalagem Eu tô achando que a Ruby Rose Tá fazendo assim Umas embalagens maravilhosas Eles tão com uma identidade Muito legal, né? O pincel Ele é daquelas cerdas Mais fininhas Tá vendo? Mais curtinhas Só que é de silicone E aí o que eu falo pra vocês É aquela cerda Que pega bem os cílios Vem pra Pro zoom, bebês Penteia bem os cílios Viu, gente? Agora vamos de Epic Lashes Do lado esquerdo Ele já tem um aplicador Mais grossinho Tá vendo? Porque ele quer dar Mais volume Para os seus cílios Eu particularmente Achei que a rosa Ficou melhor nos meus cílios Do que a cinza A cinza Ela não Não trouxe muita vida Sabe? Os cílios ainda Ficou muito caídos Já a rosinha Levantou mais Tá vendo? Agora eu tô louca Pra testar isso aqui Da Nina Gente Que é um gloss Diferentoso É o último lançamento Dela em maquiagem E o nome disso aqui Deixa eu pegar É o gloss stick Eles lançaram Três cores E eu achei muito lindo Vocês já viram, né? Ele é um glossinho Stick assim E aqui em cima Ele é em coração Ele é um gloss Que tem uma corzinha Muito fofo Ele é um gloss Diferente mesmo Como se fosse um batom Aí você aperta aqui O produto sobe Olha Que gostoso Nossa, ele é muito Muito hidratante É um malvalino esse Nossa, que delícia Usar esse produto Make toda glow hoje Vou passar outro O mais rosinho de todos Se chama Pink Azalea Ai, que delicinha Gente, é muito delícia Passar isso aqui Ele é um rosa mais clarinho Não é o meu tipo de rosa Não acho que combina muito comigo Ó Lindinho, né? E esse aqui é o vermelho tulipa Maravilhoso Ele é uma pegada Bem de gloss, tá, gente? Então você tem que tomar cuidado Que ele transfere bastante Até porque ele é um gloss Lindo, né? Gostaram desse vídeo, meninas? Gostaram dos produtos? De todos os produtos O que eu achei que menos funcionou pra mim Foi a máscara cinza Da Ruby Rose Mas de resto Eu gostei bastante E fica a dica pra vocês Desse pó Gente, esse pó é mara Super fininho Perfeito pra você usar Na área dos olhos, tá? E é uma marca bem acessível Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês E até mais